Se você ainda não fez uma pizza com pão de forma na fritadeira elétrica, não sabe o que está perdendo. Esse lanche é bem simples e fácil de fazer, e fica uma delícia, ótimo para o lanche da tarde. Vamos começar passando bastante maionese no pão, você pode adicionar margarina ou manteiga se preferir. Em seguida vamos adicionar o ketchup. Eu estou usando um apimentado, mas você pode usar o que você mais gostar. Em seguida espalhe bem. Se você quiser pode adicionar molho de tomate, que também fica ótimo. Agora vamos acrescentar o presunto. Você pode colocá-lo inteiro, assim como eu fiz, ou pode cortá-lo em pedacinhos. Agora vamos completar a nossa pizza pão com queijo mozzarela. Mas me diz aí, de qual cidade você está assistindo a esse vídeo? Deixe nos comentários para que eu possa te mandar um abraço, e saber até onde essa receita já está chegando. Por fim, é só decorar a sua mini pizza de pão com aquilo que você mais gostar. Eu vou adicionar tomates e um pouquinho de orégano para dar um gostinho a mais. Se você quiser, pode colocar por cima requeijão cremoso, que fica maravilhoso. E está pronto para ir assar, bem simples e prático de fazer. Leve para a AirFlyer por mais ou menos 5 minutos a 140 graus. Vai olhando, e conforme for, deixe por mais tempo, até que esteja do seu agrado. E já está pronto! Não tem segredo, esse lanche é bem prático de fazer, e fica delicioso. E se você gostou dessa dica, então já curta esse vídeo, e se inscreva no canal, para que assim você receba mais dicas como essa. Obrigada por assistir, e até a próxima!